Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo beleza, né? Pois é gente, vamos fazer aqui uma receita que dá hora, gente, do momento, mas essa receita, gente, foi pedido de uma inscrita nossa, né Letícia? Você que pediu receita pra nós fazer bolo flocão, isso aí gente, ela pediu pra gente fazer e a gente tá aqui, né? Um abraço pra você Letícia, Deus abençoe você sempre e nós vamos fazer sim a receita que você pediu pra nós, tá? Tá, né Lini? É, gente, vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vão lá no canal dela, tá gente, se inscrevam, então vamos lá. Vamos lá gente, com a receita que nós vamos fazer super fácil, gente, nem leite, mas água, 4 ovos, vamos colocar tudo no liquidificador, bater e pô, sai prontinho, né Lini? É, isso aí, um xícara e meia de açúcar, lembrando que a minha xícara, gente, é essa daqui, ó. Tudo na medida só, se você for fazer de uma medida, pode fazer de uma xícara, uma xícara, gente, uma... A mesma medida vocês medem todos os ingredientes, tá? De uma xícara, tá? Uma xícara, gente, de óleo, não totalmente cheia, gente, dois dedos pra... Faltando, pra encher, tá? Lembrando que minha forma tá untada, gente, com flocão, gente, óleo, né, com manteiga que eu coloquei, E eu coloquei um pouquinho de leite ninho, tá? No fundo também, pra não grudar. E eu tenho aqui, gente, uma xícara e meia de flocão. E uma xícara e meia de água, gente. Uma xícara e meia de água, uma xícara e meia de flocão, tá bom? Vamos colocar a água agora. Agora vamos colocar uma xícara e meia de flocão. Super fácil. Tudo fácil. Vamos bater até misturar tudo, viu, gente? E estruturar o flocão, tá? Prontinho, gente, já bateu aí já. Rapidinho. Agora vamos colocar uma colher de pó royal. Fermento em pó, viu, gente? Esse aqui, ó, que eu uso. Agora vamos bater só mais um pouquinho. Prontinho, gente. Está pronta a nossa receitinha, né, Aline? É, gente. Agora meu forno já está aquecendo já. Depois dele esquentar ali já. A gente vai estar agora colocando meu bolo na forma. Gente, super top. Vamos colocar agora no forno e voltamos com vocês, tá bom? ver como que ficou, ok? E aí, gente? Estão preparados para ver o resultado? Agora vamos estar desenformando aqui, tá, gente? Deixamos esfriar, né, o bolo. A gente está tirando, né? Para facilitar mais. E agora vamos estar desenformando ele, tá bom? Vamos ver o resultado dele. Espero que esteja bem gostoso, hein, gente? Que eu nunca comi bolo flocão. Mãe, sem suspense, mãe. Vocês querem ver, gente? Gente, olha que lindo. Ficou amarelinho. Cheiro de pamonha. Nossa, gente, que lindo. Tchau, tchau. 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 Agora, gente, vamos estar cortando ele, né? Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, a maravilha deste bolo, gente. Deve estar muito gostoso, né? Olha, macinho, né, Aline? Super macio, ó. Super macio, gente. Olha a textura dele. Cremoso, gente. Olha, delícia. Muito top, viu, gente? Provada aí. Aí, Letícia, a receita. Já fizemos, né? Com delícia. Super gostoso, viu, gente? Top. É, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like pra gente, tá bom? Compartilhe, né? É, compartilhe o vídeo. Se inscreve aí embaixo se você não é inscrito, tá bom? Um beijo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha linda, maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.